Yeah, yeah, Mountain Grace, Chobatão Pantra O sol tá só comigo, sem que não consigo Me sinto um mendigo, tu és meu artigo O único abrigo, quero tá contigo every day Baby, hoje sabem o que eu digo Guerras com ego, não digas saber que eu tô contigo E jamais estarás detrás de ti Foto pango é só diálogo, é repressa do código Ela disse vai me deixar Se com bora não vai entender Eu te penso volta comigo Por favor volta só comigo Ela disse vai me deixar Se com bora não vai entender Eu te penso volta comigo Ou vou voltar só comigo Eu tenho um baixo doa Acho que vamos a lua Atentasamos a rua A minha dica é só tua Tudo o Brasil tá no daimua Baby, não vai longe Que que eu digo que eu também sou eu Baby, tu é em minhas moneta Eu sou teu Romeu Tô muito fofa, caíste do céu Apresento na minha mama a filha da Oveu Nosso love é tipo Daniki Minaj Então tá debi Quero uma beija que rete comigo E me faz massagem Ave Maria Ninguém nos para Ninguém separa O nosso love é tu É só um gang, 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 bu Ela disse vai me deixar Se com bora não vai entender Eu te penso volta comigo Por favor volta só comigo Ela disse vai me deixar Se com bora não vai entender Eu te penso volta comigo Por favor volta só comigo Eu não sei o que será como Eu te penso volta com a outra